Música Hoje estamos recebendo uma quantia de 10 mil protetores faciais, mas chegaremos a 70 mil. Esse material está sendo levado para o gabinete de crise, onde compõem a Secretaria da Saúde, a Defesa Civil, para que nós possamos levar principalmente aqueles trabalhadores da saúde aos locais onde estão mais exercados, aos trabalhadores de segurança pública, para que façam o seu trabalho de uma maneira mais segura e mais protegida. Nós estamos recebendo doações, todas as empresas que queiram nos doar álcool gel, máscara, todos esses EPIs necessários para os trabalhadores da saúde, para que a gente possa levar esse material e chegar lá na porta. Música